Lembrando que muita gente bateu na porta da justiça dizendo, olha, eu sou aposentado e eu quero uma revisão daquilo que eu paguei no passado, eu tenho mais direito, não tenho mais... Bom, isso foi rolando, rolando, foi até onde? O Supremo Tribunal Federal. E aí, como é que fica a situação? Isso é o que se chama genericamente de revisão da vida toda, está parado lá no Supremo. Para a gente poder entender, doutor Washington Barbosa, especialista em direito previdenciário e CEO da WB Cursos aqui conosco. Doutor Washington, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, bom dia Heródoto, bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores, né, já que nós estamos aqui ao vivo também no YouTube. Exatamente. Doutor Washington, e aí, como é que está a situação desse pessoal que bateu lá na porta do Supremo? Vai rever, não vai rever, que a Previdência não tem dinheiro para pagar, como é que é? Me permita, por favor, só lembrar um pouco o que é essa tal dessa revisão da vida toda, né? Houve uma alteração legislativa que virou e disse, olha, para fazer a tua média de contribuições do INSS para se aposentar, só vai pegar de julho de 94 para cá. O que é que essa tese quer? Essa tese quer que pegue anteriormente a isso, porque às vezes, principalmente nós, né, Heródoto, que já temos um pouco de tempo, né, de carteira de trabalho, né? Ó, eu também, né? Por isso que eu falei isso, tá? Então, nós que estamos aqui, a gente às vezes começa a trabalhar, começou a trabalhar bem antes de julho de 94, e às vezes com salários que são interessantes para a sua média. Então, essa é a revisão da vida toda, tá? E isso foi levado, a gente ganhou na primeira instância, ganhou nos tribunais regionais, ganhou no STJ, inclusive ganhou no próprio STF em dezembro de 2022. Quando o STF virou e disse, não, vale, vamos fazer dessa forma, tá? Ou seja, vamos considerar as contribuições antes de julho de 1994. Só, Heródoto, que infelizmente houve uma reviravolta, tá? E acabou em um outro recurso que a gente chama de embargos de declaração, né? Ele foi, foram opostos esses embargos e mudou a decisão. Mudou pra quê? Não vale mais a revisão da vida toda. Você não tem mais direito. Isso é ponto final, não? Ainda não, Heródoto. Porque assim, agora, por exemplo, essa decisão, contra essa decisão, foram opostos outros embargos de declaração. Gente, o que é que são esses embargos de declaração? É quando você quer ali esclarecer algo da sentença, algo que não foi dito, nome são, ou então algo que não ficou claro, tá? E aí você opõe esse recurso que a gente chama de embargos de declaração. E esse especificamente, que está sendo julgado agora, o que é que ele discute? Ele discute a modulação dos efeitos da decisão. O que é que é isso, gente? Quando é tomada uma decisão, por exemplo, houve a decisão de que a revisão da vida toda não vale mais. Tá, mas existem várias ações em andamento. O que é que eu faço com essas ações? Então a modulação pode fazer, pode dizer, olha, tudo bem, a decisão foi hoje, né? Em agosto de 2024. Mas quem ajuizou uma ação até dezembro de 2023, ele tem direito à jurisprudência anterior, tá? Gente, o dezembro de 2023 eu falei só por exemplo aqui, tá? Essa data em si, se for o caso, o Supremo irá decidir. E como é que está isso hoje, esse julgamento? O julgamento ainda está em andamento. Ele era virtual, tá? No que a gente chama de plenário virtual. E agora, por pedido do ministro Alexandre de Moraes, ele foi retirado do virtual e vai para o plenário físico. Onde, novamente, todos os ministros terão que voltar. Perfeito. Demora muito uma votação como essa, doutor Washington? A votação em si, até que não demora tanto, tá? Mas a questão é, quando ele vai entrar na pauta, tá? Porque aí, essa é uma decisão do ministro Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, ele que vai definir qual a sessão, qual a data que será esse julgamento. Geralmente, esses julgamentos, principalmente, assim, um que já foi discutido várias vezes, como é o caso no Supremo, eles não tendem a ser tão longos, tá? Mas, regra geral, ele, ali naquela sessão, ele toma uma posição. Mas vamos lembrar, durante esse julgamento, qualquer um dos ministros pode pedir vistas. Ou seja, ele pode retirar o processo de pauta para que ele analise melhor. Doutor Washington, muito obrigado. Eu que agradeço, Heroto, nossos ouvintes, nossos telespectadores, e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Ficou claríssima aqui a explicação dada pelo doutor Washington, em relação, e nós vamos acompanhar, aí para frente, não é isso, Robson? É, a votação em si, não, é, a votação em si, até que não demora tanto, tá? Mas, a questão é, quando ele vai entrar na pauta, tá? Porque aí, essa é uma decisão do ministro Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, então, ele que vai definir qual a sessão, qual a data que será esse julgamento. Às 8h42, você tem também notícias da cidade. Nova Brasil FM. Nova Brasil FM. Nova Brasil FM. Nova Brasil FM.